Inimigos que não devemos acalentar, por Emanuel, psicografia de Chico Xavier. Defende o mundo íntimo contra aqueles adversários ocultos que não devemos acalentar. De certo, dói-te a ofensa do agressor que te não percebe as intenções elevadas. Contudo, a intolerância a asilar-se por escorpião venenoso em teu pensamento é o inimigo terrível que te induz às trevas abismais da vingança. Indubitavelmente, a crítica impensada do irmão que te menoscaba os propósitos sadios dilacera-te a sensibilidade, espancando-te a alegria. Entretanto, a vaidade a enrodilhar-se no teu coração por víbora peçonhenta é o inimigo lamentável que te inclina à inutilidade e ao desânimo. Em verdade, a calúnia do amigo perturbado lança fogo ao santuário de teus ideais, subtraindo-te a confiança. Todavia, a crueldade que se refugia em teu ser por tigre invisível, de intemperança e discórdia é o inimigo perigoso que te sugere a adesão ao crime. Efetivamente, o desprezo que te foi lançado em rosto pelo companheiro infeliz é golpe mortal abrindo-te chagas de aflição nos tecidos sutis da alma. No entanto, o egoísmo ocultar-se em teu peito por chacal intangível de ignorância e ferocidade é o inimigo temível que te arroja à frustração. Não são os flagelos do mundo exterior, os elementos que nos deprimem, mas sim os opositores ocultos, conhecidos pelos mais diversos nomes, quais sejam orgulho e maldade, tristeza e preguiça, desespero e ingratidão, que perseveram conosco. Amemos aos inimigos externos que nos desafiam à prática do bem, ao exercício da renúncia, ao trabalho da paciência e à realização da caridade. Mas tenhamos cautela contra os sicários escondidos em nós mesmos, que, expressando sentimentos indignos de nosso conhecimento e de nossa evolução, nos escravizam à angústia e nos algemam à dor, enclausurando-nos à vida e miséria e perturbação. Assim seja.